Música Departamento Renascido Cristo Glória a Deus Glória a Jesus Departamento Renascido Cristo Ele é fiel Glória a Jesus Grande é o Senhor Glória a Deus 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 De repente, pães e ilas começam a cantar O cenário é de dor, passou num som furado de forma feroz Mas para a honra, para Deus, ainda havia voz Cantavam dizendo que Deus é o maior Cantavam dizendo que Cristo é o Senhor Enquanto eles cantam, Deus é doçado pelo louvor A terra então recebe ordens para estremecer e se movimentar O pé remoto é provocado, é gratuito alto ao fundo aqui no pão Ninguém pode calar a voz de um trecho cheio de ilusão O Senhor é do peito, o Senhor é doce, 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 o Senhor é doce. O Senhor é doce, 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 o Começa aqui É só louvar Da toda Exaltar Deus vai ouvir É quando o tempo se for É quando o tempo se for Começa aqui 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 A pele não Recebe ordens Para estremecer Sem se movimentar Mulher em volta É tão louca Ninguém pode Carrega De frente Cheio de ilusão É quando o tempo se for É quando o tempo se for Carrega É quando o tempo se for O tempo se for Ele fica Tira em volta É quando o tempo se for É quando o tempo se for É quando o tempo se for É só louvar, adorar, exaltar E Deus vai ouvir Enquanto o crente de lugar Cantando todas as suas mães com pressa de É só louvar, adorar, exaltar E Deus vai ouvir Enquanto o crente de lugar Cantando todas as suas mães com pressa de É só louvar, adorar, exaltar E as palavras obrigadas no nome de Sábado e Sônia Ruiz É só adorar, o segredo é adorar esta noite Aleluia Amém 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 A CIDADE NO BRASIL